Olá gente, eu sou o Marlon Reis, hoje estou acompanhado com meus amigos do Zinha Filho, do Cavaco, Kit da Viola. Estou bem acompanhado hoje demais, que são um monstro da nossa música. Que maravilha. Queria agradecer ao governo do estado em nome do nosso governador Flávio Dino e o secretário de Cultura Anderson Lindoso. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Esse projeto que é o projeto Conexão Cultural. Está rolando com vários artistas e fico muito grato com o convite, muito obrigado. Então vamos levar a música para essa galera que está em casa nos assistindo? Vamos lá. Para recordar... Salve Cartola. 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 Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Amadeira, eu, você e a companheira, e na madrugada, iremos pra casa, cantando. Eu canto samba, eu canto samba Porque só assim me sinto contente Eu vou ao samba porque longe de mim eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba era o que eu falo de coisa da gente Se você anda tristão, o samba fica bom bem Segura o choro criado, pode fazer o carinho Tocando samba, vou mexer na cola do meu papo aqui Eu canto samba Não canto samba Porque eu, longe dele, não posso ninguém Com ele eu tenho, de fato, uma velha identidade Se sinto sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo florado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou Muito tempo Há muito tempo eu escuto esse papo florado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia aclareou Dizendo que o samba é uma alegria Botando das coisas na cheia Se você anda tristonho O samba fica contente Segura o chão, criança Vou te fazer um carinho Cantando o samba de neve nas cordas do meu cavaquinho Cantando o samba de neve nas cordas do meu cavaquinho Cantando o samba de neve nas cordas do meu cavaquinho Cantando o samba de neve nas cordas do meu cava loin Mary Lucas 9.30 O samba de neve nas cordas do meu cavaquinho Cantando o samba de neve nas cordas do meu cava pro meu cavaço Eu canto, canto, pra dizer que no meu coração, coração, não vai se agir pra razão de uma paixão. Ele não é mais amigo de amores perdidos, é o arco mais tranquilo onde a dor não tem razão. Ele é semente de um novo amor, nasceu, livre de todo rancor e flor, se abriu, veio e abri as janelas da vida, e cantar como jamais cantei, essa felicidade ainda. Quem esperou como eu, por amor, ficarei, e tão sozinho, tem que agradecer, consegue do peito tirar o espinho, Que é que a velha esperança já não pode morrer. Eu canto, 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 pra dizer que no meu coração, no coração, já não vai se agir pra razão de uma paixão. Ele não é mais abrigo de almoço perdido É um lado mais tranquilo onde a dor não tem razão Ele é a semente de um novo amor nasceu Ele de todo o amor e flor se abriu E abriu as janelas da vida E canta como jamais cantei E é só felicidade ainda Por que não lembrar do Chico A? Não é custa na sua presença, meu presa do rapaz Mas você vai mal e mais é bom demais São dez horas e o samba tá quente Deixa a morina contente Deixa a menina sambar e faz Eu não queria jogar confete Mas tenho o que dizer Você tá de lascar, você tá de doer E se vai continuar embustido com essa cara de marido Uma força é capaz de se adornecer Por trás de um homem triste Já sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher Meu homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou vê essa força que você tem Não sei sempre pra ficar ajudante Meu querido rapaz Mas há quem ninguém Ou aguentou mais São três horas e o samba tá quente Deixa a morina contente Deixa a menina sambar e faz Por trás de um homem triste Por trás de um homem triste Já sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher Meu homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou vê essa força que você tem Não vou encostar na sua presença Meu presa do rapaz Mas a coisa vai mal Mas lá não demais E são seis horas e o samba tá quente Deixa a morina contente Deixa a menina com a gente Deixa a menina sambar em paz E deixa Deixa a menina sambar em paz E deixa Deixa a menina sambar em paz Eu fui fazer, eu fui fazer o seu bem O que eu ia ser galantrado Malandragem Me conheço de outros carnavais Eu fui a lábio e perdi a O de ase daquela tal Malandragem Que não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro Que pula O que seu tal Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna Assucinando Malandro com contrato com gravada E capital Eu nunca sinto a mal Mas o malandro pra valer Não espalha Amos e doa na valha Tem mulher e filho da edal E se as mais línguas que ele até Na valha mora lá longe E chacoalha No ventacital Diz as mais línguas que ele até Trabalha fora lá longe E chacoalha Não ventacital A gente tá com toda a saudade da rua Que a gente vai fazer uma coisinha aí Que a gente gosta de tocar muito É o nome, meu compadre? Demais Essa tá no nosso repertório É muito pedida Vambora Um, dois, três Salve o grupo no fundo de quem tá Chega aí, não pode dizer Tanto lá Por favor Não me olha assim Se não for Por viver só pra mim Não cabe a mais E o que aconteceu Tanto faz Já me fez conhecer Chega aí Mas coitado não faz Se entregar Nosso caso não pode Vazar É por não se querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz se desalhar Pode deixar Quando a solitão apertar Olha pro lado É Olha pro lado Quê? De estar Pô A Lá 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 Por favor, não me odeia assim, não me odeia assim, se não for, vou viver só para mim. Aliás, se o que aconteceu, tanto faz, já me fez por merecer. Mas cuidado não vai se entregar, nosso caso não pode vazar. É tão bom se querer, sem saber, não vai terminar. Onde a lucidez aliar, não pode deixar. Quando a solidão apertar, olhe pro lado, olhe pro lado. Quando eu estarei por lá. Lá, lá, lá. Arão é proê, lá, é. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Salve, Funda de Quintal, nossos professores. Maravilha! E continuando, agora vamos relembrar uma música de uma qual eu gosto muito. Eu digo que foi um passaporte para o canto fechou na completa. A minha luz não me deixa mentir. Foi na prova, hein? Foi na prova. Vamos lembrar do mestre João Nogueira. Espera. Nascido no subúrbio os melhores dias. Com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar o pássaro de aço. Sonho ao fim do dia me descer cansaço. Com a escada mais bonita desse meu país. O pai já deu o dedo na viola. Sorri e parecia mesmo ser feliz. E vai no tempo, vai. Que felicidade, que vontade de tocar viola de verdade. E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. O dia de tristeza me faltou o velho. Que falta de confesso que dá o hoje e faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia. O craque da pelota me torna rapaz. Um dia chutei pau e mais do que eu dê. E sentei mais o velho pra tirar o medo. Foi mais uma vontade que ficou pra trás. Lá, 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 lá. Tem vida à toa. E vai no tempo, vai. E eu sinto em maldade. A nociência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus, vou me levar meu pai. Troquei de mal com Deus, vou me levar meu pai. Troquei de mal com Deus, vou me levar meu pai. E assim crescendo, eu fui me criando sozinho. Aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam da esquina. E toda brincadeira e brinca de namorar. Até que um dia eu tive que largar os estudos. E trabalhar na rua, sustentando tudo. Assim sem perceber, era adulto. E vai no tempo, vai. Ai, mas que saudade. Mal sei que na nociência o velho tem vaidade. Que me orgulho de seu filho ser igual seu pai. Vou me beijar o amor que eu me tornei poeta. Mas tão habituado com o adverso. Eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Valeu, galera. Muito obrigado. Fico muito grato pelo convite. Mais uma vez, obrigado, governo do estado. Em nome do nosso governador, Flávio Dino. Obrigado, Kit Viola. Obrigado, Luizan Filho, nosso poeta. Valeu, maestro. Vamos levar mais um. Sou a chuva que lança a lenda do Sahara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança no estempe de ar Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriaca da Roma negra Você não pega Você nem chega a viver Meu sonho te cega a careta Quem é você? Quem não seguiu o seu inimigo em Salvador Quem não seguiu o Lodo balançando pelo E quem não viu uma amizade de Edson E no que não, ele disse que não Sou um preto norte, americano forte Sem brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais velha A nova espada em seu coste Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogonha Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, a careta volta e esperta Quem não ressona da velha de Dona Cantou Quem não seguiu o Lodo balançando pelo Beija-flor Quem não amou a elegância sutil de um amor Quem me recomeu e nem pode ser reconvenção Quem não ressona da novela de Dona Cantou Quem não seguiu o Lodo balançando pelo Beija-flor Quem não amou a elegância sutil de um amor Criança sutil de vovô Que ele reconca Que ele pode ser reconvexo Que bom, muito melhor Muito obrigado a você De casa que ficou assistindo Com o apoio da gente Muito obrigado Tchau, tchau gente Valeu, obrigado